A pessoa está pedindo que nós falemos sobre presença silenciosa. O que nós entendemos por presença silenciosa é a presença do nosso eu interno, que está no silêncio. A presença da nossa alma, a presença da nossa mônada, tudo isso está presente no nosso ser, em diferentes níveis de consciência. Não no nosso nível consciente, isso está presente silenciosamente no nosso nível supraconsciente. O que nós chamamos de nível supraconsciente é o que está além dessa nossa consciência normal, dessa nossa consciência corriqueira. Então, além disto, está o nosso nível supraconsciente, que a mãe e Xerobindo chamavam de supramentais. E ali está tudo aquilo que somos nós como núcleos de silêncio, isto é, o nosso eu superior, a nossa alma, a nossa mônada. Então, presença silenciosa é a presença desses nossos núcleos no nosso interior. Então, presença silenciosa é a presença do nosso eu interno.